E no México, esses de azulzinho aí, não o Fluminense, que tem 50 mil aqui de olho no centro. Se não, pula aí, rapaz, é falta. A gente invade esse negócio, sem dar nada pra nós não, hein. Marcelo e Arias. São os dois homens da bola parada. É falta perigosíssima pela ponta esquerda. Vai autorizar o Fábio Rodrigues. É o Marcelo ou é o Arias? Vamos ver quem vem. Autorizado. Partiu o Marcelo, levantamento, desvio, vai fazer. Na trave, sobrou, atenção, Rafael Cabral e o gol. Gol do Fluminense ganso. Na cobrança, a finalização foi no travessão. Na sobra, o Rafael Cabral fez uma defesaça. E na sequência o Ganso colocou a bola no fundo do barbante. E a torcida vem junto, hein. No grito e no apoio. O Ganso, 1x0, Luciano. 1x0, Cruzeiro. 1x0, Fluminense. Futebol não tem justiça. Fluminense é o mais madalado do Brasil. Cruzeiro perdeu as oportunidades. Fluminense não consegue fazer a transição. Cruzeiro joga bem, joga muito. Já poderia ter aberto pra cá e não abriu. Dessa vez, o Fluminense foi mais feliz. Mas o Mineirão inteiro dá força pros jogadores. Porque não existe justiça no futebol. Infelizmente, tomamos o gol. Mas tudo bem. Tem um bate-boca Bruno Rodrigues e Marcelo. Foi na origem da jogada. É de se ver o lance de novo. Que pra mim não foi falta. Mas vamos empurrar. Vamos pra cima. Vamos manter que dá pra empatar e dá tempo a virar. Já soltou com o Ganso. Ele é perigoso. Que bolão. Marlon afastou. Voltou com o Arias. Sobrou com o Ganso. Já abertura de bola outra vez. Olha o Ganso, mano. Olha o Ganso. Vai fazer. Gol. O Ganso é muito liso, velho. Tabelinha. Ganso. Arias. Pela direita. O cruzamento na medida. E o Cano só teve o trabalho de colocar a bola no fundo do barbante. 2x0, Fluminense e Germancano. E esse foi um golaço do Flo. Deixa eu até sentar aqui. Começou lá na zaga. Chapeuzinho do Marcelo. Contra-ataque rápido. Transição. Paulo Henrique Ganso jogando como se fosse futebol de salão. Passe curto entre as linhas. E acabou com o cruzamento certeiro do Cano. Com uma cabeçada fatal, né? Agora sim colocou o Cruzeiro na roda. 2x0. O placar não ilustra pra mim o que é o jogo. Mas futebol não tem justiça nenhuma. Fluminense 2x0. Mas mesmo assim, um balde de água fria pra nós. Cruzeiro, ao meu ver, joga bem. Joga de gol pra igual. Mas no detalhe, Fluminense tá sendo mais eficiente. Atenção. É pra diminuir. Na marca dos 32. Bruno Rodrigues. Partiu. Atenção, Bruno Rodrigues. Bateu pro gol, Fábio. Mandou voltar. Mandou voltar. Mandou voltar. Mandou voltar. Mandou voltar. Mandou voltar. O Dourado tá pedindo a bola. Deixa o Dourado, gente. O Dourado pegou a bola. O Dourado tomou a bola do Bruno Rodrigues. E o Vital tá conversando com ele. Mas tem jogadores cruzeiro brigando pra bater. Para com isso. É o Bruno Rodrigues de novo. O Dourado tomou a bola do Bruno Rodrigues. O Bruno Rodrigues foi lá e pegou a bola de volta. E a torcida canta o nome de Bruno Rodrigues. E eles tão batendo boca, tá? O Dourado não gostou não, tá? O Dourado não gostou não, tá? É pênalti. Não aconteceu não. Quem sabe agora? Vai, meu filho. O Dourado não gostou. 34. É pênalti pro Cruzeiro. Autorizado pro Rodrigues. Atenção, partiu. Pra fora. Olha o tanto que tá xingando o Henrique Dourado. O Henrique Dourado está... Puto Luciano da casa. O Dourado está xingando é uma barbaridade em campo. Ele está visivelmente nervoso. E a torcida do Fluminense cantando aqui agora o nome do Fábio. Duas cobranças de pênalti. O Bruno Rodrigues errou as duas. Duas cobranças de pênalti. Abertura